o mais um vídeo que falou velho armino tratamento do moçambique pessoal no vídeo de hoje só vou falar para vocês pessoal para vocês que ainda não sabe do brasileiro é essa aí pessoal vou falar para vocês o brasileiro ele tem duas caras mas que caras são esses que o brasileiro tem pessoal de cara são esses meninos que brasileiros caras pessoal para que já pensa dizer que o brasileiro é um país das maravilhas e tudo mais só maravilha só né e é que muita gente pensa cara né vou falar do meu país né moçambique é pessoal eles pensam que o Brasil é um país só de maravilha só maravilha nada nada disso também um país nunca será perfeito em tudo nem tudo que nós queremos né sempre tem que ser um ponto é para que fazer tem um lado negativo sempre que nós vamos achar de um país nem todos os países nem só nunca tudo será tão perfeito quando nós imaginamos pessoal é não só falando nesse vídeo para vocês brasileiro só é um país maravilhoso nem que dá para ser se se bancar melhor ela achar tudo mais é um país acolhedor né só para vender mas porém tem suas dificuldades também né então para que a espécie do brasileiro é um país tudo assim maravilha maravilhoso e demais tem sim pessoal embora aqui lá no Brasil pessoal vocês estão assistindo são moçambicanos no caso né o irmão mesmo sendo brasileiro né assistindo então esse pessoal brasileiro tem suas dificuldades né tem pessoas que passam necessidade né tem pessoas que não tem escova de dente né se eu falar isso ali que não pode ter tem pessoas que não tem escova de dente você vai me rir então não é possível dar para mim como é que não é possível só é possível sim pessoal é possível sim é e tem pessoas que não tem escova de dente lá tem pessoas que passam mal não tem como se bancar de homem tem lugares que são mesmo daqui igual aqui mesmo né moçambique pessoal isso eu falo porque eu já vi tudo mais as coisas tudo mais que só viu então só para vocês terem noção pessoal aqui brasileiro é um país bom mas também tem um lado ou não bom também né é uma como aqui também pessoal então embora aqui muitas pessoas estão no nível elevado né tem pessoas também lá no Brasil que não sabe escrever nem para contar mas nossa pelo menos o que que é isso no Brasil tem pessoas que não sabe escrever como assim eu falei bem assim se lá falar um português tudo mais é só português né não são como nos moçambicanos que só para falar falar um português eles trouxeram mais das outras línguas né é só também dizer eu também não sabia que lá no Brasil tem pessoas que não sabe escrever português assim não sabia não mas acabei aprendendo né acabei aprendendo da minha pessoa ainda que eu sou também fiquei muito demorada fiquei muito demorada mas como assim eu falei bem assim mesmo eu nossa sabia não né mas é isso aí para vocês saber para vocês terem mais noção né do país brasileiro né só de dizer que nem tudo é é assim nem só embora tem sempre uma dificuldade uma falha assim né é isso aí pessoal não uma coisa também que eu falar para você por exemplo né aqui é moçambique uma diferença tal que existe eu vou falar um exemplo assim é os homens né pessoal os homens aqui ele é a vitória assim acordar ir para o serviço fazer mas trabalha eles os homens aqui não saber que ele eles eles é que trabalham né para esposa as coisas que fica em casa cuidando da casa tudo mais é quando o Brasil é o contrário né em Brasília sai o marido trabalhar isso você sai também esposa trabalhar né então só conseguir encontrar quanta gente imagina né que sabe mas nossa que que isso né ainda tá aprendendo muita coisa né pessoal mas eu já vejo cultura bem uma coisa diferente do mano só e uma coisa só a gente vai saber que né umas coisas que eu já sei dizer que acho tão estranha com a contexto de sólho tipo assim só é um casal né que passei um casal né o marido trabalha né ele trabalha tudo mais aí faz tudo de boa né e casa né encontra uma mulher para estudar tudo mais ele prefere fazer o seguinte fazer deixar o melhor de estudar tudo para se não sei lá estudar acabar pode começar a trabalhar ganhar mais que eu pode me deixar tudo mais isso daí pessoal já sempre que vocês falam tipo ah eu não quero que minha mulher passar para estudar muito assim que demais então mas nem tudo dentro das pessoas são assim só mas já as outras pessoas só pensam assim dessa forma mesmo e fala mesmo na cara mesmo assim tipo não pode mesmo minha esposa deve ficar em casa cuidar da casa tudo mais mas pessoal o que que é isso só que adianta por causa de uma pessoa tu conta não confias né porque isso é isso daí só quando tu fala isso daí é tempo que não confia na sua parceira né não vamos juntar não vamos mudar mesmo antes dessa dessa mentalidade só tem que pensar um no melhor que só pensamos no melhor então não podemos tá pensando assim pessoal não foi mais um vídeo para vocês só gravar para vocês dar mais uma explicação tá um bom né e assim mesmo né processo que entendo mais que sabe o que o brasileiro é um país assim pessoal fazer um país grande que tem vários estados só tem vários estados né que vale a pena né começou uma vida nova porque assim é falando de mim moçambique a vida do Brasil é é uma tem uma diferença tá lá assim né toma diferença na conversa tudo mais tem uma diferença assim né então é isso aí você faz mais um vídeo que eu queria para vocês e eu agradeço vocês tiveram aqui acompanha esse vídeo até o final né e deixar também você comentar aqui no vídeo né assim você dizer que tem pessoas que me acompanham nem que sempre quero acompanhar saber e assim saber do como posso dizer saber das coisas do moçambique como que são nem eu também aprendo com vocês através dos vídeos que vocês fazem já tem mais noção assim e saber como é que as coisas são aí no sambique pessoal como as coisas são então é isso aí pessoal sempre estaremos por aqui no canal é trazendo conteúdo para vocês não esqueça né deixa seu like aí e compartilhar o vídeo né se achar interessante com tudo que vai enviar para o teu amigo né porque na verdade só a gente compartilhar aquele que achamos que outro vai gostar né não eu entendo que a gente compartilhar hoje uma coisa que o amigo vai zangar que vai se intermar você fica mandando com as tuas vídeos que não tem endereço o que que é tudo mais né eu entendo que sabe por isso que às vezes enquanto assim é não gosto de partilhar vídeos não sei que eu esse vídeo aqui não dá para partilhar só dá para deixar de YouTube só não dá para partilhar no zap de amigo mas não é só porque é um vídeo tá ofensivo assim só é para daqui com tudo que se trata ali é para por exemplo você afirmar as praias para o prato de manhã ou uma coisa assim ou eu comer é para só ver que ela fica mandando praia para mim você comendo mas que que é isso para mim eu já sei essas coisas com que eu quero que você estar aqui no vídeo estou aqui em casa relaxando mais um dia desse ainda bem tranquilo que dá para ficar de boa então já é melhor mais que isso é sobre o Brasil e que o Brasil é um país bom mas é sempre o lado dele negativo né sempre o lado dele negativo só só as brasileiras são pessoas trabalhador tem pessoas que dormem nas ruas né assim como também o moçambique tem muitas pessoas que dorme né então é tudo que se passa aqui a moçambique lá também se passa né embora aqui aqui pode ser um coisa de tão elevado dentro do mar mas também lá acontece mesmo né acontece mesmo pessoal é isso aí pessoal estamos junto aí e valeu que Deus abençoe a todos vocês quem falou pelo menos até a vida de moçambique e é nós